Olá pessoal, vocês já ouviram falar em música clássica para cultivar cogumelos? Um casal de São Bento do Sapucaí utiliza essa técnica e vê bons resultados no desenvolvimento do shiitake. Eles fazem até cerveja com os fungos. Quem aí gosta de queijos? Um francês que mora em Natividade da Serra foi aprender nas fazendas europeias como fazer queijos finos e mofados. Tem cada delícia, hein? Da Inglaterra para Taubaté. Uma empreendedora da cidade foi buscar em Londres a inspiração para abrir uma creperia. E detalhe, o estabelecimento é inspirado na cantora Amy Winehouse. Um tronco de madeira e um pequeno machadinho nas mãos. É o que basta para um escultor da Serra da Mantiqueira para fazer lindas obras de arte. Sua paixão por bichos lhe rendeu um apelido carinhoso, João do Boi. Gostou dessas ideias? Então não perca sábado às 9 horas da manhã na TV Bandival e o programa 5 Watt. E depois você já sabe tudo no nosso canal de vídeos no YouTube com quase 2 milhões e meio de visualizações. Se inscreve lá, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!